Garanta já o seu PES 2018, o jogo já está em pré-venda e eu recomendo que vocês comprem na loja Horizon. A loja é 100% confiável e tem um dos melhores preços da internet. O preço já é baixo e ainda fica menor se vocês utilizarem o meu cupom de desconto ELBA. É o primeiro link na descrição, então não perca tempo, acesse já! Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar falando pelo menos com tudo que foi soltado até o momento, todas as informações e novidades. Vamos tirar umas primeiras conclusões de qual jogo virá melhor. O PES 2018 ou o FIFA 18. Se você não está entendendo nada, fica até o final do vídeo que eu vou explicar mais ou menos com tudo que sabemos, com tudo que temos informações pelo menos até agora. Vou falar qual pelo menos indica que vai realmente vender mais e o pessoal vai jogar mais que o concorrente, né velho? Então vamos falar aqui qual será o melhor hoje, o que provavelmente será o melhor no caso, né mano? Então se você apoia meus vídeos aqui, deixa eu clicar no like aí embaixo que me ajuda pra caramba, mano. Deixa o seu gostei que é fundamental. Também se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo PES e FIFA 18, beleza? Então pessoal, vamos lá para o vídeo. Beleza pessoal, com tudo que foram soltados, né? Todas as informações, inclusive eu já trouxe todas elas pra vocês sendo de PES 2018 ou de FIFA 18, né cara? Então, aí já com essas informações em mente, eu trouxe esse vídeo aqui falando pelo menos com qual jogo poderá ser que sai na frente, pelo menos nesse início de pré-vendo, vamos dizer assim, porque ainda nem a demo lançou, né velho? Você é até estranho que tá fazendo esse vídeo, já que eu não testei nenhum jogo, mano. Só que, tendo uma ideia de base, como foi o jogo anterior. E de que nós sabemos que terá novo, já dá pra ter uma ideia de qual jogo estará melhor, mano. Vou explicar aqui a situação primeiro. O que me deu a entender, principalmente a EA se acomodou na produção do FIFA 18, mano. Vocês perceberam que não mudou muita coisa, não teve muita alteração do jogo. Tanto que até rolaram memes na internet, em que a EA simplesmente pegou o FIFA 17 pra não ter trabalho, simplesmente botou umas pitadinhas de renovações e vai lançar aí, né mano? Isso pelo menos é o que me leva a entender também. Com o trailer, com tudo que foi soltado, realmente vimos que o jogo FIFA 18 será uma continuação, parece meio que uma atualização do FIFA 17. Isso que percebemos, porque não teve nenhuma melhora gráfica, pelo menos eu não percebi isso. Se você viu alguma melhora gráfica, deixa aqui nos comentários. Eu não vi nenhuma melhora gráfica, pelo menos também vimos no trailer que as únicas informações foram melhoras na jogabilidade, melhoras nas movimentações, nos dribles e nessas coisinhas mínimas, né mano? E vimos também na EA Play, que já se encerrou e vimos que não teve quase nada de bomba, assim como eram nossas expectativas. Nossas expectativas era que o jogo viesse incrível, mano. Viesse incrível e iríamos ter muitas novidades que realmente iriam deixar o público de boca aberta. E não foi isso que aconteceu, mano. Vimos realmente que a maioria dos jogadores de FIFA se decepcionou com o que foi apresentado na EA Play, principalmente dos trailers. E também pode ser por uma parte do The Journey. Porque o The Journey realmente não teve grandes mudanças, assim como nós esperávamos. Quem sabe também você poder usar o seu próprio personagem. Esse tipo de mudança que eu estou dizendo. Mas mudança gráfica não teve quase nenhuma. Vimos pelas próprias gameplays, velho. Parece que simplesmente um FIFA 17 com os uniformes novos, pessoal. Eu sinto me dizer isso, mas aí se acomodou. Pelo menos que eu entendo, parece que eles acharam que o jogo deles estavam bons. E meio que arrumou só os erros, só as falhas que eles tiveram na produção do FIFA 17. Que foram o que? Movimentações dos goleiros e um pouco da gameplay em si. Gráficos não vimos nenhuma novidade. E realmente, eles pensaram também que a Konami, que é a grande concorrente deles hoje no mercado, não iria fazer um grande jogo e não iria nem chegar perto. Ou seja, eles pensaram. Não, mano. A Konami não vai conseguir produzir um jogo legal. Vamos simplesmente manter a base. E já que o FIFA 17 foi bom, a galera gostou. O FIFA 18 vai seguir pelo mesmo caminho e a Konami vai ficar para trás como sempre. Acabou que eles estavam errados. A Konami realmente, nesse ano que vai entrar, vai ter um PS 18 cheio, recheado de novidades. Inclusive, se você não viu as minhas novidades que eu trouxe, porque... Mano, tem mais de 30 vídeos dando novidades. Eu acho que quase 30, mais ou menos isso. Estão aparecendo um card aqui em cima da Preelites inteira. Vimos melhoras nos gráficos. Para muitas pessoas, isso era impossível. Melhorar os gráficos. Como assim? O PS já tem os gráficos melhores, né, mano? Então, como é que vai melhorar ainda mais? Sim, a Konami junto com o Fox Engine conseguiu esse efeito. Melhorou os gráficos ainda mais. Melhorou a jogabilidade. E a única coisa realmente que eu odiei foi esse menu que está aparecendo na tela, pessoal. Sim, já foi divulgado o menu. E esse será o menu do PS 18, que foi a única coisa que me deixou um pouco para baixo. Mas, realmente, vimos que teve melhoras na jogabilidade, melhoras nos gráficos, na gameplay em si. Até na narração brasileira estamos vendo as melhoras. E também mais licenças. Tem como reclamar de alguma coisa? Ou seja, não dá para se dizer qual será melhor agora. Vai ver que na produção do PS 2017 e do FIFA 17 já sabíamos que o FIFA 17 sairia na frente. Mas agora é realmente mandar uma equilibrada gigantesca. Para muitas pessoas, o PS 2016 estava terrível. Para o PS 2017 ficou um jogo decente. O FIFA 17 teve novidades pra caramba. Então não tinha nem como a Konami disputar com a EA nesse ano. Então, para muitas pessoas, o FIFA saiu disparado. Só que esse ano é o grande dilema. Qual será melhor, mano? FIFA 18, que será um jogo mais ou menos a base do FIFA 17. Com melhoras na jogabilidade e na gameplay em si. Ou o PS 2018, que será um jogo totalmente renovado. Praticamente 100% renovado. 100% sim, pessoal. 100% renovado. Tanto que eles até disseram que algumas partes do jogo, eles simplesmente excluíram tudo e fizeram do zero. Tudo que você reclamava no PS 2018, eu tenho certeza. E arrumou. Mano, diferente desse vídeo, eu não estou protegendo a Konami, mano. Mas realmente, a EA pecou na produção do FIFA 18. Vimos que eles se acomodaram e não fizeram um jogo recheado de novidades. Assim como tem que ser todo ano, né, mano? O pessoal não espera um ano inteiro pra jogar o mesmo jogo anterior. Ou seja, eu tenho certeza que no FIFA 18, a galera vai pegar, vai jogar o The Journey. Vai ficar mais ou menos uns 6, uns 5 meses jogando o modo carreira. Principalmente os youtubers vão cansar dos jogos. Porque realmente é a base do FIFA 17. Vejo que muitos youtubers enjoaram já jogar o FIFA 17. Ninguém tá postando mais nada sobre o FIFA 17. E então, realmente... Mano, se eles enjoaram o FIFA 17, vão pegar o FIFA 18, que é quase a mesma coisa. Vocês acham que o jogo vai durar muito tempo? Pessoal, diferentemente do que vocês possam ter pensado, eu não vou falar qual é o melhor. Mas sim, eu vou dar fundamentos pra vocês tirarem as suas próprias conclusões, velho. Com tudo que eu falei aqui hoje. Qual jogo você acha que tá melhor? O PS 2018 ou o FIFA 18, mano? Vamos ver aqui quem ganha. Deixa aqui nos comentários agora o jogo que você acha que virá melhor nesse ano que vai chegar, né, mano? Então, eu vou me despedindo por aqui, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de fazer a sua pré-venda dos dois jogos. O primeiro link aqui na descrição com o meu cupom de desconto UELVA, beleza? Até a próxima. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E... Valeu. Valeu. E aí